Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui e o vídeo de hoje vai ser uma trollagem, isso mesmo. Eu comprei aqui, acabei de comprar, um teste de gravidez porque eu vou trollar a minha mãe. Eu vou dar um jeito de sabotar esse teste. Eu que sabotei o copo dele. Eu vou dar um jeito de sabotar esse teste aqui pra parecer duas listras, né? E eu estou ansiosa, ansiosa pra fazer a trollagem. Acho que vai ser bem legal e vocês vão gostar. Eu vou conversar aqui com a minha irmã pelo WhatsApp pra ver se minha mãe já chegou lá e tal. Pra eu não chegar lá com o teste na mão porque minha mãe tá trabalhando. E eu vou fazer isso à noite, tá, gente? Não vou fazer agora porque ela vai desconfiar. Então vou fazer à noite, vou fingir que eu tô chorando. Vai ser um bom drama. Gente, agora eu vou mandar mensagem pra minha irmã. E eu queria mostrar pra vocês um aplicativo chamado Hockey Teclado. Ele é um aplicativo maravilhoso que deixa seu WhatsApp personalizado. Eu vou mostrar pra vocês agora. Esse daqui é o aplicativo Hockey. Entrando aqui nele, você pode personalizar o seu WhatsApp. Aqui, ó, tem várias estampas pra você colocar no seu teclado. Olha essa, que linda. Gente, é muito legal. Tem de todos os gostos. Pra personalizar o seu teclado. Olha esse que fofo. Olha esse, gente. Ó uma prega de como vai ficar. Mas não é só isso, galera. Ó, aqui tem os efeitos 3D. Ó, esse daqui é o meu que tá de patinho, ó. Mas tem esse. Aqui é pra você trocar a cor. Ó. Olha que legal. Olha isso daqui. Deixa eu ver. Você é só baixar esses daqui, tá, gente? Olha lá. E a gente tem aqui o LED, tá? Olha só esses daqui, gente. Que top. Gente, o aplicativo Hockey só tem para Android. Mas ele é maravilhoso. Eu super indico aí pra vocês baixarem. E se divertir aí. Escrevendo pro Crush. Escrevendo pro Boy, tá? O link tá aí na descrição do vídeo. Quando é fuga, ela dá risada. Não sabe ela das minhas passagens. Não sei por que ela posou na minha. Tudo é bem diferente. Oh, deixa eu ver. O que é isso? O que é isso? Eu não vou comer logo Fácil Puxa Eu também queria comer Eu fiquei esperando seu conversado Porém Eu acho que a gente ama Nossa Vai O que é que vai? Toda Tá? Nossa, vamos ver Pega lá atrás Pega lá Jura Estou vendo a Jura Está me droga Como que vem? Vem cá Aqui ó Aqui que vem? Quando está rosa é porque está grava É Nossa, melhor Quando fica rosa é porque está grava É E agora A bolsa é só em Vila Estados Unidos Não, mãe Eu vou tirar Pode, né? Não desejando Não vou tirar Não Não Eu vou para os Estados Unidos Eu vou tirar Não, não pode Não, é sério não Eu vou tirar Ninguém mandou você Não tentar ficar Não se prevenir Não pode? É sério, eu vou tirar Não Brincadeira Você também Está ferrado agora Vou ter que cuidar, não pode Vai ter que cuidar Nossa Mas eu não sei Não, mas eu vou tirar É aqui ó quando fica rosinha assim Eu comprei ele hoje porque minha menstruação está atrasada já Daí ficou rosa Eu fiz lá ainda Porque eu não sabia também Daí a mulher falou que tá Tá, falou? Nossa, minha mulher Seu pai está puto Seu pai vai brinquear Você sabe que ele brinque, né? Nossa Acabou o sonho seu dele lá, pô Estados Unidos Se eu ficar grata Não vai, vai ter que cuidar Chama meu pai lá Amor Amor O que é amor? Não vai dar certo O que? Você não já passou a fita Não, mas não é brincadeira É, não Não é brincadeira Já passou a fita pra mim Olha meu celular aqui ó O que? Não é brincadeira Eu fiz o teste É Fazer o que né mano? Mas não é brincadeira? Não sei, eu tô falando fazer o que ó Avisei assim Agora Tem consequências Mas não é brincadeira Mas não é brincadeira O senhor tá achando É brincadeira as coisas Eu não tô falando nada Que é brincadeira mano Tô falando que Ainda foi avisado Sei tudo mais Acha que tá normal Pode ser o futuro Como ser o seu sonho Mas não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Eu tô comendo a fogueira agora Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Uai É uma coisa normal Não é brincadeira Você tem que pensar Não é brincadeira Gente, dá um alô aqui pra nova vovó do YouTube Ai, não tá acreditando não Né? Eu não tô acreditando Tô achando que ela tá acreditando E o vovô tá ali fora Só pra lembrar Eu vou lá agora desmentir pra eles Porque senão eles vão ficar loucos agora Eles não acreditam muito Porque sabem que eu não sou muito dessa Sabe? De ficar grávida assim Do nada Do nada Vou lá Gente, mas meu pai Aí eu fiquei Não, pai, não é brincadeira Não é brincadeira Meu pai ficou até sério Achando que era Achando que era verdade Gente, minha mãe queria Eu fiquei sentindo alguma coisa assim Que era verdade, entende? Né? Pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreva E falem nos comentários Se vocês querem que eu trague mais trollagem E fala também o tipo de trollagem Que vocês querem que eu faça Que eu trolle a Flávia Que eu trolle a Ju Pode falar aí Que eu vou trollar todo mundo agora Vamos ser trolleiros Tá? Tchau 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 Tchau